Olá gente mais uma receita tá me pedindo para fazer um sabão de cenoura eu estou atendendo pedindo só que eu não vou fazer ele de cenoura puro não eu vou colocar bicarbonato de sódio eu coloquei três colheres de sopinha a gente chama sopinha né que deu 70 gramas tá e eu acrescentei aqui ó vocês estão vendo deu 150 ml com a água vou colocar também 350 gramas de soda porque eu vou fazer com 3 litros o meu óleo não está limpo e eu vou fazer com ele assim mesmo o que eu vou fazer agora só vou pegar aqui uma peneira para a gente poder dar uma boa peneirada nele na hora que estiver colocando aqui somente isso e aqui a cenoura eu fiz até amassei aqui gente vocês nem reparem é eu botei lá para bater no liquidificador com água fervendo tá então nós vamos fazer assim eu tô de máscara tá 380 gramas de soda em escamas tá vamos jogar aqui ó vamos jogar aqui ó afastem-se ó venha com água quanto que você colocou de água aí andréia eu coloquei gente 350 a 500 ml de água e deu essa quantidade deu quase um litro tá para poder estar dissolvendo essa soda eu não acredito deixa minha colherzinha lá fora a benção toda ainda bem daqui a pertinho eu levo rapidinho e a gente volta com a receita essa receita é super rápida já dissolveu aqui ó a soda já está dissolvida nós vamos acrescentar agora o óleo tá gente eu falei que vou peneirar tem 3 litros de óleo aqui ó ó ó ó vê se está sujo um pouquinho ó nós vamos dar uma mexidinha aqui rápida básica super fácil fazer esse sabão as perguntas nos comentários que hoje volto a responder tá, ó o óleo não tá muito limpo então ficou essa cor agora que a gente tá fazendo a misturinha eu tenho usado mixers, gente pra nossa receita sair com tempo mais curto mas a gente pode bater do mesmo jeito com a mão se não tiver batedeira também é só levar o tempo, deixar levar o tempo direitinho ele fica assim, tipo um doce de leite não muito grosso, tá um doce de leite assim meio que ralinho, né parecendo até um leite condensado é melhor falando assim um leite condensado tá, então a gente tem que observar que depois que a gente coloca o bicarbonato eu vou mexer de novo água aqui não está fervente em temperatura ambiente, tá geralmente dá uma engrossadinha logo então a gente já vai mexendo rápido e antes de dar porque geralmente fica assim no final, né dá essa mexidinha então nós colocamos três colheres de bicarbonato, gente tá se você quiser a quantidade da cenoura eu coloquei três cenourinhas assim médias eu tirei a casca tá, e eu bati ela no liquidificador com água fervente ou se você não quiser bater no liquidificador com água fervente você bata e depois coloque no fogo somente pra mornar pra esquentar tem essa opção também, tá a cenoura, Andréia bom, a cenoura nós já sabemos que contém vitamina A vitamina E e todas essas coisitas más então principalmente o benefício dela vem pra nossa pele né, então se o que faz bem pra nossa pele não vai fazer mal pra nossas mãos então eu não vi problema nenhum em fazer sabão de cenoura porque aqui ele não vai atrapalhar é simplesmente um detalhe tá então por isso nós vamos fazer somente pra diferenciar o sabão tem pessoas que gostam de sabão colorido aqui eu faço sabão verde, sabão azul sabão cor de abóbora eu faço faço sabão de todos os tamanhos e pedaços pra eu poder vender aí esses que eu faço assim eu vendo por 50 centavos uma barrinha pequenininha vendo gente, eu faço de todos os tamanhos pra todas as pessoas possam ter acesso entendeu ao sabão ó, tá vendo aqui sem mixer só eu fazendo essa mexida aqui sem parar de mexer ele já tá quase chegando no ponto mas eu vou usar o mixer pra poder antecipar um pouquinho mais tá vou continuar batendo aqui tá pra que não comei muito tempo e já volto já já gente, chegando pro ponto de álcool como eu falei de fluente condensado ó não é muito grosso se você quiser eu bati aqui 10 minutos 10 minutos olha só que beleza é isso aqui que faz aquela plástica ficar bem bonitinha não deixar ele ficar tão grosso tá vendo ó ele fica você vê que ele tá denso mas não tão se você quiser mas pode fazer a escolha é sua mas aí eu tô te ensinando como é que eu faço o meu eu coloco na forma então ele pega não fica aquela coisa sabe cascuda o sabão não fica aquela plástica cascuda tudo enrugado fica uma coisa bonita na forma e depois quando a gente tira da forma a gente vê aquela plástica toda do sabão né então aqui ó mais uma forminha vamos colocar aqui Deus abençoe nosso sabão gente por favor não deixe de mandar comentários porque esses dias eu não tenho conseguido responder mas hoje eu tirei o dia somente pra isso pra gravar receitas e me dedicar totalmente a atender o pedido de vocês também eu preciso também né estranho um pouquinho minha mente e isso me alegra muito fazer essa bola um sonho de pequena que eu consegui realizar agora já quase 50 anos de idade então olha aqui ó a gente tá só assim ó isso que eu falo a plástica entendeu não fica aquela coisa enrugada ah André mas não tá mole não está gente você tem que ver como é que tá batido com o tempo vocês vão aprendendo tudo isso eu aprendi isso e eu parei de perder sabão por causa disso tá então beijo ó enorme até o resultado do nosso sabão de cenoura com bicarbonato de sódio tá então o que que ele vai ser vai poder tanto dar brilho nas panelas como vai poder lavar muito bem a roupa mal nenhum vai fazer a sua mão porque acrescentou cenoura não só bem nos comentários a gente conversa mais tá bom outro beijão pra vocês olá gente estamos agora aqui com o resultado do sabão de cenoura com bicarbonato ó confesso que quando eu tava assim vendo ele secar né deu uma vontade de comer porque pareceu rolo de cenoura quase que eu preparei um brigadeiro pra jogar por cima mas como aqui é sabão então nós vamos agora ver como ele vai sair aqui dessa forma né porque ele ficou bem rígido gente essa rigidez que eu falo que fica rentável é porque o sabão dura mais se dura mais lava mais se lava mais é rentável por isso eu falo então as pessoas estão querendo saber você tá fazendo de cenoura eu já recebi até mais mais encomendas ó eu não consigo soltar ele ainda já recebi mais encomendas dele de outros com outras com outros legumes até verduras já me pediram que a pouco eles vão ver o sabão de couve de couve gente não couve flor ó tá vendo é assim que a gente tem que tá fazendo aqui pra poder soltar porque senão ele por dentro ainda está úmido ele leva um certo tempinho a mais do que os outros ó tá vendo por cima assim ó essa maravilha mas a gente tem que conseguir soltar ele já tá na hora de você sair daí meu filho ele demora um pouco mais além do que os outros pra corte foi rápido uma hora uma hora e pouco ele ficou assim já entendeu então esse aqui ele fica rígido parte de cima parte de baixo mas no meio eu pude observar que ele fica demora assim um certo tempo a mais pra poder é enrijecer gente vamos ver que eu acho que o que tá colado aqui é bem no fundo mesmo vamos ver se eu consigo soltar se eu não conseguir soltar aí é porque não tá na hora de desenformar mas ó gente tá difícil eu vou tentar aqui tirar vou cortar depois eu vou voltar com vocês tá olha gente consegui tirar tá aqui a forma ó como eu disse ele ainda tem que secar ainda totalmente mas vocês acho que vocês podem observar bem aqui gostosinho dele como é que ele fica ó aqui por dentro aqui é onde ele precisa ter a maior o maior cuidado pra secagem dele mas depois que ele fica totalmente pronto isso aqui é cria como se fosse uma camada protetora como se fosse um recheio um romeu de lieta então a cenoura todas as propriedades tudinho que nós colocamos ficou aqui nessa parte então ele precisa de um tempo maior pra secar mas se vocês estão vendo ó tanto embaixo tá como em cima outra parte aqui também ó outro lado é só a gente deixar secar direitinho eu tirei umas lasquinhas aqui ó e eu pude observar que ele vai ser muito bom pra gente fazer sabão pastoso com ele eu vou fazer um sabão pastoso desse sabão de cenoura com bicarbonato tá mas ele precisa de um certo tempo a mais pra secar gente se você espera 15 dias vamos esperar 30 dias nele aqui tá e a gente vai fazer o testezinho dele não vamos fazer hoje porque eu já falei que eu vou tirar um dia só pra fazer testes tá mas o nosso sabão de cenoura com bicarbonato aqui ó tem mais um pedacinho aqui atrás olha ficou muito bonitinho a gente pode colocar só falta aqui ó tirei os pedacinhos já falei pra vocês que eu não sou boa de arrumação mas mas dá pro gacho gente dá pro gacho sim tá então vocês estão podendo ver aí o que eu falei porque ele tava prendendo né porque cria essa camada protetora criou então as propriedades como se diz a melhor parte que eu recheio né nós fizemos um sabão recheado de cenoura né um sabão de bicarbonato recheado com cenoura estão vendo aqui que essa parte aqui é a cenoura e aqui tá soda com bicarbonato lógico que tudo se misturou mas fica essa separaçãozinha isso que eu queria mostrar a vocês que ele é um pouquinho diferente tá bom o de batata ele já entranhou tudo mas de cenoura acontece isso é quase praticamente um bolo de cenoura né bolo de cenoura quando a gente faz quando quer dependendo do que você vai usar se vai usar com óleo que se faz com óleo ou com margarina você pode fazer com que ele fique assim também a parte de dentro só o recheio em cima aquela casquinha durinha bom isso aí são coisas futuras que a gente vai fazer no canal depois tá eu queria eu queria não então eu vou deixar eu só não vou explanar mas eu queria deixar pra vocês uma passagem bíblica tá que fica em Jeremias 18 o vaso do oleiro e a impetinência do povo então eu vou deixar esse versículo pra que vocês possam tá meditando casa que vocês possam poder abrir a bíblia se vocês tem se não tem vai no nosso amigo Google lá tem você procura Jeremias 18 1 a palavra do Senhor que veio de Jeremias dizendo levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras e desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer então veio a minha palavra do Senhor dizendo não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro ó casa de Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão ó Israel Israel somos nós gente povo de Deus tá então aqui o Senhor está falando o seguinte que você pode estar assim ah eu eu errei eu não sirvo pra nada eu não consigo fazer nada certo eu não ah eu não presto ah eu quero morrer ah eu não quero mais não não quero mais lutar tudo que eu faço dá errado então o Senhor pode te moldar o Senhor pode te quebrar pode permitir que isso aconteça com você pra ele te quebrar assim como o oleiro fez ele viu que o o vaso não estava legal porque a gente quando o vaso quebra a gente cola mas o Senhor não faz assim ele faz aquele bolo bota lá e molda te faz um vaso novo você continua sendo aquela mesma pessoa mas é modificada então o que eu quero dizer que Jesus pode se transformar basta que você se entregue que você confie na palavra dele você é capaz você é vencedor você é campeão você é filho do rei são várias coisas que eu posso falar pra vocês mas o importante aqui é que o Senhor te faça então ele fala aqui não poderei eu fazer como vós como fez este oleiro ó Israel diz o Senhor eis que como barro na mão do oleiro assim sois vós na minha mão então quando você se entrega ao Senhor ele modifica totalmente a sua vida aí você diz ah você quer que eu vá pra igreja que eu boto saia longa eu não falei nada disso porque o principal é a tua comunhão com Deus tá eu não é correto é bom que todos tocam bom com o suave é que os irmãos vivem em união mas se você não estiver lá aonde você estiver você pode buscar a presença do Senhor que ele vai te ajudar como eu já falei com uma pessoa essa semana entra em intimidade com o Senhor passa a conversar com ele e expor a ele o que você está precisando o que você não gosta em você mesmo porque ele vai te moldar ele vai modificar sem que você tenha que fazer uma cirurgia plástica mudar a face nada disso porque a transformação que ele faz é interna de dentro pra fora e as pessoas vão perceber essa mudança em você é importante isso gente tá bom eu vou ficar por aqui porque eu já estou perto de meu horário de pré-igreja tá e quero dizer que eu vou orar por todos vocês sem tirar nem por nenhuma nenhuma vírgula de vocês tá bom beijo enorme se eu for falar todas tem Francisca do Maranhão tem a Dona Arlete de Vitória tem a Silmara tem a Rose e caramba tem tanta gente tem Fátima tem Bernadette tem Maria Helena tem Ivonette amo vocês tá bom fiquem com Deus tchau tchau tchau